O que está fazendo? Problemas matemáticos Oh, eu posso te ajudar o C Ok, e você faz? Quando é 6 vezes 3? 6 vezes 3 Eu não sei 6 vezes 3? Cara, eu não sei 6 vezes 3? Eu não sei 6 vezes 3? Quanto é? Quanto é? Quer pedir ajuda? Ok, mamãe Não, cara, não precisa Qual é o problema? Tá aqui E quanto é 6 vezes 3? Eu não sei Você não sabe o que é 6 vezes 3? Quanto é 6 vezes 2? Ah, 12 E quanto é 6 vezes 3? Quanto é? Quanto é? Espero aqui Professora O que está acontecendo? Tá aqui Me diga, quanto é 6 vezes 3? Eu não sei Se há 3 pratos e 3 rabones Quanto fica? Quanto é? Quanto é? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 3, 5, 5, 6, 3 2, 3, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8 A CIDADE NO BRASIL